Boa noite. Um cajou pra baixo. Dez anos. Aprofundem. Podem filmar. E, claro, podem postar. E vamos juntos colocar o cajou pra cantar os dez anos de cajou pra baixo. Caju pra baixo. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Prazer imenso falar com vocês. Um ótimo show pra todo mundo que tá curtindo o cajou pra baixo. Celebrando esses dez anos de cajou pra baixo. Parabéns a todos vocês. Eu sei o quão difícil é a caminhada da música, mas o quão prazerosa é. E vocês levam isso com muita leveza e hoje estão colhendo os frutos dessa luta. Tudo de bom pra vocês, tá bom? Parabéns por tudo. Que seja uma gravação linda, que vocês possam eternizar músicas maravilhosas e continuar levando a bandeira do samba dessa maneira que vocês estão levando, tá bom? Tô aqui também pra agradecer o carinho que vocês tiveram com uma música que eu compus em 2005. E é uma regravação linda que vocês fizeram. Eu tô muito feliz com isso. O povo todo canta. E eu acho que vocês sabem qual é, né? É, quando é forte faz sofrer. Se é de verdade faz chorar. Que saudade, que saudade. É, tanto eu fiz pra ter você. E o que me resta é chorar. De saudade, de saudade. Caju pra baixo. Sucesso. Sucesso. Sentido. É o que me resta. É o que me resta. E é o que me resta. É o que me resta. Pra te esquecer. Antes que você me diga. Que não quero mais te beijar. Eu não te ligo mais. Vou tentar amenizar. A dor que você vai deixar. Com a dor que você vai deixar. Eu não te abençoar. Eu não te abençoar. Eu não te abençoar. Vai chorar, me salva, me salva, me Tanto eu fiz pra tempo a ser Vai chorar, me salva, me salva Sentindo que você ia me deixar Eu fui me abaixando devagar Pra te esquecer, antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Eu vou tentar amenizar A dor que você vai deixar Do peito de quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor no fim Eu vou tentar ser feliz Sem você Mas se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você O que me resta é chorar De saudade De saudade Foi foi forte pra sofrer Se é de verdade faz chorar Que saudade Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você O que me resta é chorar De saudade De saudade Sentindo Sentindo Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra te serás Pra te serás eludiar Eu tentei voltar no tempo Eu tentei voltar no tempo Você não me leva a sério Mas também é trainco Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirar É meu mel, meu céu, meu vício Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra te serás eludiar Eu queimei as suas pinturas Rasguei as fotografias Rasguei o Deus a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos teus abraços Não, não dá pra te esquecer Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério Não me entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha Do meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu, meu, meu céu, meu vício Você é a chuva e o vento É o meu maior mistério Não me entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha Do meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu, meu, meu céu, meu vício Oh, 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 oh Entra, senta, sai do lugar Samba, briga, queba tocar E xinga palavrão na rua, já anda quase toda lua Eu tô envergonhado e muito apaixonado, louca Eu vou continuar contigo, a gente que sou um amigo Não dá pra assumir essa parada, me barra pesar Eu, hein, que loucura, mas é gostoso o amor Que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Mas é esplanar pra geral Só nós dois que tá legal Eu, hein, que loucura, mas é gostoso o amor Que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Mas é esplanar pra geral Só nós dois que tá legal Entra, senta, sai do lugar Samba, briga, queba tocar E xinga palavrão na rua, já anda quase toda lua Eu tô envergonhado e muito apaixonado, louca Eu vou continuar contigo, a gente que sou um amigo Não dá pra assumir essa parada, me barra pesar Eu, hein, que loucura, mas é gostoso o amor Que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Mas é esplanar pra geral Só nós dois que tá legal Eu, hein, que loucura, mas é gostoso o amor Que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Mas é esplanar pra geral Energia positiva, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Eu, hein, que delícia Já não consigo viver mais Nós um do outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que te impediu meu coração Do teu sorriso Já não consigo viver mais Longe um do outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que te impediu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união Pra chamar, pra chamar Eu quero ouvir pra chamar Conta aí, vai! Pra chamar Que te impediu meu coração E que as estrelas vão brilhar E nosso nível vou vencer O meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Então vê que aqui é o seu lugar Eu, hein, que delícia Eu já não consigo viver mais Longe do outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que te impediu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união O que eu Quero ouvir vocês pra chamar Pra chamar E cada noite de prazer E que as estrelas vão brilhar E nosso nível vou vencer O meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Então vê que aqui é o seu lugar E cada noite de prazer E que as estrelas vão brilhar E nosso nível vou vencer E meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Então vê que aqui é o seu lugar E o seu lugar Faz muito barulho aí, Bruno, poxa, mulher Muito bom, moleque, muito bom Você não enxerga que o tempo passou Não fica chorando querendo voltar O que tá passando eu também já passei Vê se me entende Aquele momento eu também chorei Você terminou sem olhar para trás Infelizmente me obrigo a dizer Que é tarde demais A gente perdeu todo o nosso respeito Eu queria casar com você Fiz planos e não deu em nada Mas tô aqui pra te ouvir Fique à vontade pra falar Que por mim já foi, não quero mais Tô vivendo mais Tô vivendo mais a minha vida Aprendi contigo a me valorizar E agora não tenho mais saída Não dá, não dá, não dá Você não enxerga Você não enxerga que o tempo passou Não fica chorando querendo voltar O que tá passando eu também já passei Vê se me entende Naquele momento eu também chorei Você terminou sem olhar para trás Infelizmente me obrigo a dizer Que é tarde demais A gente perdeu todo o nosso respeito Eu queria casar com você Fiz planos e não deu em nada Nada, nada Mas tô aqui pra te ouvir Fique à vontade pra falar Que por mim já foi, não quero mais Tô vivendo mais a minha vida Aprendi contigo a me valorizar E agora não tenho mais saída Não dá, não dá, não dá Tô vivendo mais a minha vida Aprendi contigo a me valorizar E agora não tenho mais saída Não dá, não dá, não dá Tô vivendo mais a minha vida Aprendi contigo a me valorizar E agora não tenho mais saída Não dá, não dá, não dá Eu tô vivendo mais a minha vida Aprendi contigo a me valorizar E agora não tenho mais saída Não dá, não dá, não dá Você não enxerga que o tempo passou Não fica chorando querendo voltar Jamais pensei te encontrar Faz tanto tempo sim Mas aí está, de frente para mim Não, não afronta a coração Alô, meu Rio de Janeiro! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! A dele chama, chama Quantas noites errei Passei o portão de madrugada 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 Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor! Meu amor é tão bonito Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Que possível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Eu gosto de você De você E o portão de madrugada E o portão de madrugada Não é justo o sentimento Despertar e outra vez A dele chama E o portão de madrugada Quantas noites eu passei Do seu portão de madrugada Pra depois embora a dor Pra dançar Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Me ver mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder E não existe mais bonito É impossível te esquecer Se eu tô sofrendo É porque eu gosto de você Meu amor! Meu amor é tão bonito Vem mais perto, vem a ver Não tão perto porque ainda Posso me perder E não existe mais bonito É impossível te esquecer Se eu tô sofrendo É porque eu gosto Tô sofrendo Porque eu gosto Tô sofrendo Porque eu gosto De você Eu gosto muito De você De você Pelo Uma dica do Caju pra baixo pra você Se permita Diz pra mim que sente falta Mas não quer me encontrar Esse medo Esse medo Só ressalta A vontade De amar Se permita Abre a porta Seu destino Quero entrar Eu conheço Eu conheço Com isso Com isso a cidade É viver no prazer É indica pra dividir Tudo que a gente ainda vai Já passou da hora Se abraçar E mergulhar Com tudo Tudo Lá no fundo Vamos balançar Vamos balançar Vamos lá Seu destino Seu destino Quero entrar Com tudo Lá no fundo E mergulhar Com tudo Lá no fundo É indica pra dividir Tudo que a gente ainda vai Já passou da hora Se abraçar E mergulhar Com tudo Lá no fundo Pois ainda Uma dica do Caju pra baixo pra vocês Se permita Maravilha Eu tô beijando em outra boca pensando na sua Tô deitando em outro corpo pensando em você Termino comigo Mas a vida continua Só tô tentando te esquecer Poquinho de uma boca Poquinho de outra até te esquecer de ver Falta bem Eu tô te esquecendo as pouquinho Eu sei Poquinho de uma boca Poquinho de outra até te esquecer de ver Falta bem Que coisa linda Eu tô te esquecer de ver Eu tô te esquecer de ver Sair Quero viver Quero viver Quero viver e viver esse amor Eu e você Toda vez demorou Será que custa entender Será que custa entender Eu e você Eu e você Eu e você E você Eu e você E você E você E você E você E você Eu e você E você Eu e você tudo a ver demorou, Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor, Eu e você tudo a ver demorou, Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor, Eu e você tudo a ver demorou, Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a ver, tem um lugar Vamos, que vamos, que vamos Lê, lê, lê Palma da mão Lê, lê Lê, lê Eu e você tudo a ver Tudo a ver Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Tudo a ver Ferrugem Caixou pra baixo Teus ídolos Obrigado, Itália, nós vamos ver Que pressão Como assim você saiu Como assim a fila andou Como assim me esqueceu Assim tu me quebrou Tá de palhaçada com a minha cara Você não vale nada Calma, respira Vem se aprende a conversar Não precisa de brigar Deixa eu te lembrar Terça-feira, dois de fevereiro Foi o dia em que tu me deixou solteiro Tu me deu saudade do seu nego, né? Do seu nego, né? Tu para de se achar Não é pra tanto, né? Não é pra tanto, né? Se ficou com raiva É porque ainda sente Fiquei com raiva Porque você sempre mente Tu finge que me esquece Eu finge o que acredita Ridículo Se eu ridiculou Me deu saudade do seu nego, né? Do seu nego, né? Tu para de se achar Não é pra tanto, né? Não é pra tanto, né? E se ficou com raiva É porque ainda sente Fiquei com raiva Porque você sempre mente Finge que me esquece Eu finge o que acredita Ridículo Se eu ridiculou Ai, como assim você saiu? Como assim a fila andou? Como assim me esqueceu? Assim tu me quebrou Tá de palhaçada com a minha cara Você não vale nada E calma Respira, vem se aprende a conversar Não precisa de brigar Deixa eu te lembrar Terça-feira, dois de fevereiro Foi o dia em que tu me deixou solteiro Deu saudade do seu nego, né? Do seu nego, né? Tu para de se achar Não é pra tanto, né? Não é pra tanto, né? E se ficou com raiva É porque ainda sente Fiquei com raiva Porque você sempre mente Finge que me esquece Eu finge o que acredita Ridículo Se eu ridiculou E deu saudade Do seu nego, né? Do seu nego, né? Tu para de se achar Não é pra tanto, né? Não é pra tanto, né? E se ficou com raiva É porque ainda sente Fiquei com raiva Fiquei com raiva Porque você sempre mente Finge que me esquece Eu finge o que acredita Ridículo Se eu ridiculou Lorena Lorena, você sabe que não é assim, tá? Ó Calma, respira E você aprende a conversar Aê Faz o orulho aí, Lorena Obrigado, Lorena Tiramos Obrigada, Caju, pra baixo Obrigado, você Pode vir, que diz que eu tô fervendo, tá? Caju vai trabalhar Fica tranquila Que eu tô chegando Não fica bolada nem forma caô Pode vir quente Que eu tô fervendo Hoje a noite é nossa Vai ser só de amor Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Sente o clima Se envolve Entrega o teu corpo E deixa acontecer Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Sente o clima Se envolve Entrega o teu corpo E deixa acontecer É hoje que o barraco vai tremer Não passou negar Se quer me ter Já que me pediu Então toma, toma, toma O couro vai comer É hoje que o barraco vai tremer Não passou negar Se quer me ter Já que me pediu Então toma, toma, toma O couro vai comer Com vocês Júlio Sereno Vou dizer Fica tranquila Que eu tô chegando Não fica bolada nem forma caô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pode vir quente Que eu tô fervendo Hoje a noite é nossa Vai ser só de amor Vem, João Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Sente o clima Se envolve Entrega o teu corpo Deixa acontecer Deixa acontecer Vem, vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Aceleradíssimo Sente o clima Se envolve Entrega o teu corpo Deixa acontecer Vai É hoje que o barraco vai tremer Não posso negar se quer me ter Já que me pediram então O couro vai comer É hoje que o barraco vai tremer Não posso negar se quer me ter Já que me pediram então Toma, toma, toma O couro vai comer É hoje que o barraco vai tremer Não posso negar se quer me ter Já que me pediram então Toma, toma, toma O couro vai comer O barraco vai tremer É hoje que o barraco vai tremer Já que me pedi, então Todo vai comer Eu quero o muro do barraco sem água aí Júnior! Caju pra baixo! Aí, esse é o nosso grito de guerra E vocês sabem Vá! Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar O samba não pode parar, não para não Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar Mais uma vez, mais uma vez Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar Vou botar Caju pra trabalhar O samba não pode parar, não para não Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Vou botar caju pra trabalhar Churugu-churugu-churugu Foi assim que tudo começou Lá em 2003 Tim-tim-tim-dom-dom Calma Calma Não me corte o capinha Corte quando eu mandar Não me corte o capinha Corte quando eu mandar Capineiro que corta cana No meio do canabial Capineiro que corta cana No meio do canabial E não me corte o capinha Corte quando eu mandar Não me corte o capinha Arrasa E não me corte o capinha Corte quando eu mandar Não me corte o capinha Corte quando eu mandar Nega, tu quer barrote? Barrote é seu Você quer barrote? Chega pra cá Abre a rodinha Dá uma empenaginha Deixa o barrote entrar Corte, corte, chuva de barrote Corte, corte, chuva de barrote Eu disse Corte, corte Corte, corte, chuva de barrote Se tem São Mate e Roda Vai na Bahia é assim que se faz Se tem São Mate e Roda Vai na Bahia é assim que se faz Agora eu quero a sensualidade de vocês E o ai de vocês Vai Mais um Mais um Din 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 Dondon Din 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 Dondon Vem na dança do tchururu Vocês arrasam! Samba de guarda no caju Joga lá no chão Joga lá no chão Joga lá no chão DVD da família Caju pra baixo Agora é o momento mágico especial Vamos apresentar pra vocês ele Um dos melhores violonistas desse mundo Tiago Casemiro Mais conhecido como... Degueba! 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 Degue Vai começar a Bahia do Caju Vai, 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 vai Volta a mão Olha o gritinho, olha o gritinho, olha o gritinho Eu vou, eu vou, eu vou E vai lá, vai lá, vai lá Vamos sambar, vamos sambar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar E o barco já vai navegar Vou dar a partida, eu vou que vou É brincar e pudim sem coco não dá E tô preparando o jantar Pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero, é ruim de aturar É, pois é, tô procurando o nego José Que ficou de me dar o qualquer Eu busquei na Bahia um axé De ouro no álcool na Zé A mulher que é macumbeira, dá um grito aí Roussevei na Zé Roussevei na Zé Roussevei na Zé Vai, cacho pra baixo A porrada vai comigo, meu compadre Folo bom Lé Vai, cacho pra baixo 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 Lucro Cima Quem gostou faz barulho Samba o nosso samba Sabe o partido Aí, com todo respeito, uma salva de palmas pra esse cara que negueva Gente, não só ele, mas uma salva de palmas pra toda a banda da família Caju Pra Baixo